Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi lançada hoje a plataforma de adesão aos planos econômicos. O portal vai permitir com que poupadores da década de 1980 e 1990 peçam a adesão ao acordo mediado pela AGU entre bancos e clientes sobre as perdas nas correções da poupança daquele período. Tem direito à indenização todos que entraram na justiça em ações coletivas e individuais. O presidente Michel Temer disse que esse acordo representa a vitória do diálogo, garante o direito dos poupadores, mantém a estabilidade do sistema bancário e vai trazer benefícios para a economia do país. Embora o problema fosse complexo, a solução encontrada trará benefícios diretos para os poupadores e para o conjunto da economia. Como disse, serão bilhões de reais a reforçar o orçamento das famílias, mas especialmente a circular na economia brasileira. As famílias e a todos que ainda não se inscreveram, eu verifiquei que há um chamamento para os advogados, para que os advogados e os colegas possam inscrever os seus clientes nesse acordo. Tenho certeza que se assim fizerem os colegas advogados, farão muitos felizes e naturalmente colaborarão para trazer uma conciliação definitiva, ou seja, estamos trazendo o Brasil para o século XXI. Os poupadores que entraram na justiça e quiserem aderir ao acordo devem se cadastrar na plataforma da internet chamada de pagamento da poupança. Mais de 7 mil prefeitos e representantes municipais estão em Brasília para apresentar as demandas de suas cidades na marcha em defesa dos municípios. O presidente Michel Temer participou da abertura do evento. O meu maior compromisso é com os municípios brasileiros. Logo no início do meu governo, eu disse, Balgi, eu disse, nós temos que recuperar a Federação Brasileira. E para recuperar a Federação Brasileira, nós temos que partir do seu ponto inaugural, do seu ponto inicial, que é precisamente o município brasileiro. Nós temos dois anos de governo, já fizemos muito, e temos ainda sete meses pela frente, ou seja, temos um terço do nosso governo ainda pela frente. Neste um terço, se nós fizermos um terço de tudo aquilo que nós fizermos nesses dois anos, tenho absoluta convicção. Eu quero que pelo menos metade desse um terço seja direcionado aos interesses dos municípios brasileiros. Na abertura da marcha, o presidente Michel Temer assinou o decreto para que as prefeituras possam transformar prédios feitos para UPAs em novas unidades de saúde. Temer autorizou também a prorrogação até o final do ano do prazo dos restos a pagar de 2016. Com isso, novas obras poderão ser finalizadas. Os prefeitos vão contar ainda com mais linhas de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. O descarte responsável do lixo eletrônico traz riscos para o meio ambiente. E a reutilização desse material é uma forma de diminuir os resíduos, além de gerar inclusão social e digital. Computadores, celulares, acessórios, componentes eletrônicos, usados, antigos ou que não funcionam mais. Matéria-prima para esse pessoal. Desde pequeno eu sempre gostei de informática e um amigo meu me indicou e eu comecei a fazer os cursos e agora estou aprimorando. Eles fazem cursos no Centro de Recondicionamento de Computadores de Valparaíso de Goiás. Com o apoio do governo federal, é um dos dez espaços que recebem e recuperam equipamentos eletrônicos, ao mesmo tempo que oferecem capacitação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade. Como é um curso profissionalizante, a gente está aprendendo para ter melhor chance de ter trabalho, não é? E eu quero ter um emprego legal. Os computadores e materiais recuperados são encaminhados para escolas, bibliotecas e outras instituições. O que não pode ser reaproveitado, recebe a destinação adequada para evitar poluição e contaminação ambiental. E junto com o CRC de Valparaíso, o governo federal lançou uma iniciativa para facilitar esse descarte e aumentar o volume de material recolhido. Esse ônibus adaptado vai funcionar como um centro móvel de recondicionamento de computadores. Ele vai circular nos próximos dias aqui pela esplanada dos ministérios em Brasília e também vai percorrer outros pontos da capital e do Distrito Federal nas semanas seguintes. A meta é recolher 10 toneladas de lixo eletrônico e até 100 computadores para serem recuperados. Essa coleta tem o caráter pedagógico, ela é educativa para conscientizar a população, ensinar a importância do descarte. Ela tem aproximadamente 3 meses de duração, são várias atividades, mas ela é uma ação constante nossa. Já tem 7 anos que nós trabalhamos com lixo eletrônico. Anualmente nós temos capacidade de doar pelo menos mil computadores, capacitar pelo menos 600 alunos e tratar de 400 a 500 toneladas de lixo eletrônico. O projeto dos Centros de Recondicionamento de Computadores completa 10 anos e as 10 unidades estão distribuídas por todas as regiões do país. É bom sobre todos os aspectos, é uma consciência de meio ambiente, de disposição de equipamentos eletrônicos, ao mesmo tempo é um reaproveitamento de equipamentos que ainda pode ser reutilizado por um outro público. Isso é muito importante em si, é a capacitação do jovem que aprende a lidar com equipamento. Para saber mais e conhecer a rota do ônibus que está recebendo e reciclando materiais eletrônicos em Brasília, basta acessar o site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Lá você também encontra os endereços dos Centros de Recondicionamento de Computadores espalhados pelo Brasil. E os estudantes que estão na lista de espera do FIES têm até amanhã, 23 de maio, para complementar a inscrição. Esse prazo era em 25 de abril, mas a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação alterou a data para que todos os estudantes pré-selecionados pudessem completar suas informações. Os detalhes estão em fiesseleção.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho